Quando uma empresa anuncia a recompra de ações, isso normalmente é um bom sinal. Isso significa que a empresa, a própria empresa que emitiu as ações, entende que as ações estão subvalorizadas, então que é um bom negócio comprar. E também é bom para o acionista, porque quando a empresa recompra suas ações, vai ter mais dividendo disponível para esses acionistas, mas também existe o lado negativo. Muitas vezes quando uma empresa recompra a ação, ela pode estar fazendo isso porque ela tem dinheiro sobrando, tem dinheiro demais e ela entende que é melhor comprar ações do que investir no negócio dela. Pode ser um sinal de que o mercado não tem tanto potencial de desenvolvimento. Também pode, em alguns casos, ser uma tentativa da empresa de influenciar alguns indicadores financeiros, de distorcer alguns indicadores financeiros ou mesmo o preço das ações. Mas como tudo em finanças, nunca uma informação deve ser analisada isoladamente. Deve ser vista no contexto.